Música Durante essa semana a Câmara de Vereadores aprovou a criação de duas CPIs. Essas CPIs buscam investigar diversas irregularidades que acontecem no município. Uma delas é a CPI que busca investigar as irregularidades nas unidades de pronto atendimento 24 horas de Santa Maria. Eu converso com o vereador que criou a CPI, vereador Tônio Oliveira. Tudo bem, vereador? Tudo bem, contigo, Carol. Vereador, qual é a finalidade, o que o levou a pedir a criação desta comissão parlamentar de inquérito? Bom, desde o início do nosso mandato, a gente tem feito muitas rondas da saúde. Já foram mais de 20 unidades visitadas até o momento. E nessas fiscalizações a gente encontrou muitas reclamações, principalmente dos prontos atendimentos e urgência aqui da cidade. De demora no atendimento, 8, 10, 12 horas de espera para a pessoa poder ser atendida. Pessoas ficando em cadeiras, 5, 6 dias numa cadeira, muitas vezes sem tomar banho. Falta de médicos, falta de profissionais. Então, levando tudo isso para a gente conseguir buscar mais informações, para a gente conseguir trazer essas pessoas também, para prestar informações para a sociedade, a gente resolveu abrir essa CPI. Quem são os membros que compõem a comissão? Bom, esse vereador aqui, o Tônio Oliveira, o presidente, o Maneco, o vereador Maneco, o vice-presidente e a relatora, a Roberta Leitão. Bom, agora criada a CPI, qual é o primeiro passo que vocês darão já para iniciar essas investigações? Bom, Carol, na segunda-feira, às 9 horas da manhã, a gente tem a primeira reunião dos membros, né? Eu, o vereador Maneco e a Roberta, para a gente já começar a ver qual será o primeiro direcionamento que a gente vai tomar a partir de agora, né? Então, segunda-feira, a primeira reunião, e aí a gente já vai começar as tratativas por onde a gente vai começar essa CPI. Perfeito, vereador. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Continue acompanhando essas e outras informações na TV Câmara de Santa Maria, no canal 18.2, e também nas nossas redes sociais do Facebook e do Instagram. TV Câmara, a tela da cidadania. TV Câmara, a tela da cidadania. TV Câmara, a tela da cidadania. Legenda por Sônia Ruberti